Música 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 Oi, é um prazer de conhecer todos. Oi, ae. Oi, ae. Ae. Obrigado. Obrigado. Esse é meu amigo, Mr. Echi. Como você está? Bem-vindo. Obrigado. 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 Um. Obrigado. Um, eu vou já ac não tive chuyão, um, eu acho. Eu acabei na dragada de Federal de Salahr BK2, Eu sou 19 anos. Eu sou de Alhamdulillah. Eu sou de Jându, que eu sou de Católico, e eu o pai por 10 anos. Então, eu sou de Jacarecourt, então, eu sou de Cônia, hoje, eu vou fazer o estilo de Cáceres. Olá, oi, Oi! Oi! Alright! Sekejap, vou pedir um... 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 students, welcome to a nice song, thank you so much for the flowers, love you eee... eee... um... 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 Eee... Obrigado. Obrigado.